Gente, a água está entrando na câmara Hora de desespero das pessoas Água entrando dentro da casa das pessoas A água está evadindo a câmara Agora não dá mais não Vai subir, vai subir Ai meu Deus Oi 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 A parra é corrigida na porta do lugar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Comida, comida pronta, de levar nos pontos, estratégia, porque a coisa está muito feia, né? E está voltando a chover, está muito perigoso, tá? Está muito perigoso. Olha para isso. Isso aqui é um ônibus, um ônibus. Estamos precisando de ajuda, de ajuda e muita ajuda, tá? Olha como o Pacto de São, olha como o Pacto de São tá. Meu Deus! Não tem misericórdia em nós.